TV Digitalks, estamos aqui no VTX Day 2019 e eu estou falando agora com o Thiago Lima, Thiago é CEO da LinkAPI. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Então, tá bom. Thiago, eu quero que você conte pra gente um pouquinho dos grandes desafios que vocês tiveram quando vocês montaram a LinkAPI. E acredito que como empreendedor e como modelo startup, as pessoas sempre têm dificuldade de saber como começar. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Acho que o principal desafio foi realmente provar que era um modelo viável, visto que a gente inaugurou esse mercado aqui na América Latina. A gente já tinha alguns exemplos lá nos Estados Unidos ou em outros países aí da Europa, porém eram exemplos muito novos. Então, o principal desafio foi, de fato, o convencimento de que aquela solução era adequada pro mercado pra investidores, para funcionários. Então, a composição dessa ideia pra lançamento dela e validação, acho que foi o maior desafio. Principalmente isso se relaciona com a validação que eu comentei anteriormente. Acho que validar o negócio é uma arte e você não pode ser apegado à ideia. Então, foi esse o ponto inicial que a gente nasceu. A gente sabia muito bem o propósito, o problema que a gente queria resolver, mas a solução e a validação disso acho que foi o mais complicado aí no início da empresa. Teve um início de testes, vocês chegaram no modelo depois da ideia, na construção já do dia a dia. Como que se deu esse processo? Teve um início de testes muito forte, no qual a gente tinha alguns clientes pilotos, mas a gente não sabia exatamente como seria a plataforma. E a gente foi testando dentro desses projetos pilotos. Um deles foi muito grande, inclusive, na época. E acabou nos dando vários feedbacks em relação à plataforma. Mas como a ideia era validar o problema e não a solução, acho que isso serviu bastante. O que a gente fez foi separar muito bem a validação do problema e a validação da solução. Porque não adiantava, se o problema não fosse real no mercado, ou não tivesse realmente uma grande aderência, a gente gastar depois energia de fazer uma solução. Então, a gente fez isso de forma muito bem estruturada, através de métodos de MVP, validation board, usou tudo o que tinha de melhor, de boas práticas de startup, e aplicamos isso e, com certeza, acho que foi o melhor caminho. Bacana. Vocês estão chegando com uma solução muito nova para o mercado, né? A gente está falando de iPaaS, ok? Explica para a gente um pouquinho o que é o iPaaS, para as pessoas poderem entender essa solução. E, querendo ou não, vocês atingiram isso como uma dor, realmente, né? E vocês implementaram isso e estruturaram isso dentro de uma plataforma. Eu queria que você explicasse o que é essa tecnologia. Ótimo. Então, iPaaS significa Integration Platform as a Service. Isso quer dizer que é uma plataforma de integração como serviço. Quando a gente fala de integração de software, a gente está, basicamente, falando de várias complexidades técnicas, seja de um sistema que conversa de forma diferente com o outro, quais os volumes que aquele sistema aguenta de buscar dados e coisas desse tipo. Então, o que o iPaaS faz? Ele traz soluções, ele é um mercado que oferece soluções para tirar toda essa complexidade e facilitar todo esse processo de integração. A gente sabe que, na transformação digital, é impossível viver sem integrações de software, até porque as empresas não utilizam mais um ou dois softwares. É muito mais que isso. Então, o iPaaS, de fato, é o melhor posicionamento, a melhor solução para resolver esse tipo de dor aí no mercado. Bacana. Explica para a gente o que que... Como que a minha empresa sabe se ela vai precisar desse tipo de solução ou não? Qual é o primeiro sinal que mostra isso para mim? Legal. O primeiro sinal é a ineficiência. Se você começa a anotar algum processo interno, por exemplo, que você está gastando mais energia do que você deveria, é porque você conseguiria automatizar ele de forma mais inteligente. E aí, sim, a plataforma de integração serve bastante para resolver esse tipo de coisa. Ou também, se você é uma empresa de software e está perdendo mercado, porque você não tem certas integrações com outros mercados. Então, aí, sim, você também está perdendo o valor agregado que você podia oferecer para o cliente final. Então, esses são os principais sinais que a gente nota aí nesses dois tipos de empresa. Interessante. E para trazer um pouco mais de tradução para a galera sobre tudo isso, você tem algum case, você tem algum exemplo, você consegue exemplificar um pouco mais da solução dentro de algum cliente? Não precisa nem dar nome, mas eu digo como mercado, ou como produto, ou como serviço, como que vocês entendem que melhor se aplica essa solução? Legal. A gente tem, por exemplo, cases muito interessantes de novas iniciativas digitais que nascem através de integração. Eu vou contar um, por exemplo, da indústria de alimentação, que é super tradicional e que acabou utilizando a nossa plataforma para conseguir ter mais eficiência. Esse case, em específico, é utilizado em algumas balanças de coleta de alimento. Então, imagina que a cada colherada que você tira de arroz, de feijão, você tem uma informação daquela balança específica, que é chamada de IoT, que é a internet das coisas, esse termo que a gente tem ouvido falar bastante. E aí, a cada coleta, há uma integração com o ponto de venda. Então, o consumidor final do restaurante, ele consegue chegar no ponto de venda, já com todo o consumo que ele teve, isso serve de informação como inteligência para o negócio desse restaurante. Então, esse é um case bem interessante, numa indústria super tradicional, no qual a gente usa tudo de melhor, de tecnologia, como no caso, no dispositivo de balança, e acaba usando essa informação como algo muito estratégico, seja para oferecer melhores alimentos, oferecer algo mais nutritivo e coisas desse tipo. Legal. Para uma empresa que queira estar entendendo e fazendo um processo dessa integração, como melhor educar a equipe para trabalhar dentro disso? O que você entende de quais áreas precisam ser envolvidas dentro da empresa? Como são esses desafios para o cliente em si, quando assume e fala, queremos trabalhar dessa forma? Acho que o primeiro ponto é posicionar muito bem dentro das empresas de que a transformação digital se trata de fazer mais com menos. Então, esse mindset, essa mentalidade de fazer mais com menos, tem que ser uma premissa básica e cultural daquela empresa. A partir disso, obviamente, essas pessoas que trabalham nessas empresas vão começar a notar certos processos que poderiam ser mais eficientes. E, obviamente, conhecer outras soluções específicas para isso. Eu vejo que hoje o mundo corporativo tem mudado muito na busca de novas soluções. Eles estão abertos a soluções de startups. Isso é muito positivo. Mas aconteceu por uma questão de sobrevivência. Então, é muito interessante ver esse movimento. E o fato de educar, eu acho que aí está muito também na cultura, a formação das pessoas, trazer pessoas mais desse mundo novo, de tecnologia, de skills novos. Então, todo esse processo específico, principalmente o cultural, acho que é o ponto-chave para fazer essa grande virada. Bacana. E para concluir nesse processo todo, vocês, como modelo de negócios, quais foram os maiores desafios para vocês levarem essa solução para o mercado? O que vocês enfrentaram como barreiras? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esses desafios? Porque eu entendo que para o mercado em si, para quem está criando um negócio, para quem está querendo trazer soluções em modelos de startups, quais caminhos eles devem estar percorrendo para conseguir ter sucesso e, ao mesmo tempo, emplacar em vários clientes para conseguir ter fôlego aí, para desenvolvimento maior. Legal. Acho que o principal deles, assim, quando você está fazendo algo de inovação, algo tecnológico para o mercado, é educar o mercado no sentido de explicar o porquê que ele precisa daquela solução. Então, o início foi muito traumático nesse sentido de chegar em um cliente e falar, olha, existe uma solução mais inteligente do que você faz hoje. E criar essa própria abertura. A partir do momento que você consegue comprovar em números, consegue comprovar em outras questões que influenciam o resultado do negócio, isso facilita. Então, acho que o principal ponto, quando você atende grandes empresas ou médias empresas, é conseguir fazer uma proposta de valor que você mostre o valor agregado rápido. Então, eu vejo muito startup, por exemplo, errando nessa estratégia de conseguir agregar valor só depois de seis meses de uma implantação de um software. E a gente sempre tentou encurtar isso. Quanto mais você tem um ciclo de ativação otimizado, mais o resultado vai ser positivo e a aprovação de valor também. Então, acho que é esse o princípio básico que todo empreendedor de startup precisa saber e que isso também influencia na eficiência de capital dele. Então, seja ele de trazer novos investidores, de conseguir rodar com o próprio faturamento que ele tem. Então, tudo isso parte do valor que ele agrega para o cliente final. Legal. Eu adoro dicas. E eu adoro pedir dicas. O que você, para quem está começando ou para quem está entrando em uma nova tecnologia que precisa educar, que precisa trabalhar esse processo todo, o que você sugere e quais são as suas dicas para esse pessoal? A principal dica é estar próximo das referências daquele mercado que você quer atuar. Acho que muita gente erra. Às vezes, ao invés de buscar informações com pessoas que já passaram por coisas do tipo, tenta descobrir na prática e é um atalho muito mais vantajoso aí em questão de timing se você está perto dessas referências. Após isso, é entender quais as jornadas que elas fizeram para chegar naquele determinado período. E aí você consegue entender, de fato, o esforço necessário para chegar naquilo. Então, se fosse para elencar alguma coisa muito específica, seria estar próximo aí em relação a networking, a eventos, de referências de autoridades naquele mercado que você quer atuar. Fora isso, vai ficar muito mais fácil para você ter descobertas de problemas e, obviamente, criar uma solução para isso. Muito bom, Thiago. Muito obrigada. Obrigado. A gente agradece aqui a participação do Thiago. Espero que o evento seja um sucesso para vocês e nos encontramos pela jornada. Ótimo. Eu que agradeço aí o convite. Acho que o evento está fantástico e muito legal aí compartilhar esse tipo de conhecimento com vocês. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.